Bom galera, finalmente o jogo foi lançado, o jogo que vem de uma obra de Akira Toriyama. Sim, o nosso sagrado Akira Toriyama criou aí a obra de Sandland, finalmente eles lançaram o jogo aí. E eu recebi uma chave aqui pra testar o jogo com vocês e mostrar como ele é, né? Como é esse novo jogo aí, que é o Sandland afinal, né? Então fiz a instalação e hoje a gente tá aí com vocês. E olá galera do canal, quem fala o senhor? Caos e salve aí, sejam todos bem-vindos. E hoje a gente vai jogar aqui o novo jogo, né? Da Bandai, o Sandland, né? Bom, apertar Start aqui e vamos lá, né? A gente tem aqui poucas opções no menu, né? É rapidão, é bem simplão aqui. E vamos apertar Start aqui, né? E ver como é que é. Vou iniciar no normal, né? Vamos dar uma olhada aqui, né? Ver como é que é no normal o jogo. E vai deixando seu like, se inscrevendo aí, né? Se você não é inscrito, né? Se você gosta de jogos de anime aí, sempre trago hora e outra. Embora o meu conteúdo mais focado em monte, eu sempre trago um anime, hora e outra aí pra vocês darem uma olhada aí, tirarem suas impressões, né? E bom, galera, vamos começar o joguinho aqui, né? Finalmente foi. Pra quem não sabe, aí, né? Sandland é uma obra aí, né? Do Akisa Toriyama. E ele é um mangá de volume único, né? Que foi lançado lá por 2000, né? E basicamente, né? Uma guerra destruiu o mundo e o mundo virou um deserto. É assim que é basicamente a premissa aí. E tem um... E tipo, a água é toda controlada pelo rei, né? Tem um rei do mal aí, digamos, né? Então, o xerife Rao, né? Ele busca ajuda aí do rei dos demônios e pede ajuda aí. E o rei dos demônios enfia o filho dele. Qual que é o nome do filho dele? Beuzebú, velho. Bom, vamos lá. Tem inglês, né? Mas é só língua aqui, em português as coisas. Mas o idioma aqui é inglês ou japonês, né? Dá tempo pra você ver. Acho que tem... Não sei se é na Netflix, eu acho. Pra você dar uma olhada. E vamos ver como é que é o jogo aqui, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu não joguei a demo, né? Eu só vi o anime que saiu, né? Eu não conhecia antes a obra. Mas vamos ver se isso aqui carrega o legado aí do Akira Toriyama nos jogos, né? Assim como vai sair o Dragon Ball Spark in Zero, né? Tem que honrar, né? Tem que honrar o mestre agora. Bora lá, mano. Bora lá solar todo mundo aqui. Bom, vamos lá. Vamos ver como é que funciona, ó. Tô no cavalinho aqui, velho. WSD, ó. Que legal. Aumenta a velocidade. Baixo. Beleza. Bora lá então, pô. O gráfico tá bem legalzinho, né? Tá bem legalzinho mesmo. Vamos. Cansa o maluco, velho. Bora, 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 bora. Aí o Bezboot tá com o amiguinho dele, né? Um ladrãozinho aqui que ajuda o xerife. E eles tem que enfrentar vários perigos aí. E o objetivo deles é chegar no rei, né? Derrubar o rei lá que o rei fica controlando a água, né? E a água é importante pras pessoas, né? Você não vive sem água. Vamos lá. Bora, bora, bora. Isso aí, mano. Vamos, vamos, vamos. Passos. Bora pular. Quick Times Events, mano. E você vê que o estilo é bem Akira mesmo, né? O estilo de desenho, os personagens. É muito Dragon Ball, né? Você vê. Ele parece tipo um outro lugar do mundo de Dragon Ball, tá ligado? Um outro planeta, mano. É sério. É muito parecido. Ó, cara, tem uma aguinha ali, ele vai umas balas. O bicho tem que ter uma bala na cabeça, hein? Beleza. Balas não funcionam, uma berração na natureza. Vamos lá. O bicho vai ficar pistola agora. A gente vai enfrentar. Ô, mano, o gráfico tá bem legalzinho, cara. Vamos lá. Bora lá. Como é que a gente bate? Atacar. Beleza. Prontinho. Deu uns tapinhas neles. Beleza. Ah, eu dou o seu aqui mais forte. Hum, que legal. Ah, eu posso... Cadê os caras? Os caras estão indo aonde? Bora. Bora, bora, bora. Vamos, não fica desviando, não. Não fica desviando, não, velho. Beleza. Me deu uma porrada no caro e desmaiei ele. F, Attack, Truque, Épico, né? Pris, alguma coisa assim. Beleza, de novo. Derrote os soldados inimigos. Então, bora, então, pô. Vamos lá. Vai fugir, não. Já era um. Ah, eu pulo aqui. Beleza. Posso dar ataques no ar. Isso é muito legal. E já era, filho. Prontinho. Vamos catar nossa água. Ô, não chuta água, não, pô. Água é importante. GG, mano. Conseguimos passar aqui. Eu não sei se o som do jogo tá muito alto, né? Até abaixei um pouco, né? Não sei. Por via das dúvidas, vamos lá. E, bom. Conseguimos aqui pegar a nossa água, né? Coletar nossa água pra galera. GG, mano. Beleza, do botão e cabalo. O bicho é babo mesmo, hein? Beleza. Vencemos. Vamos dar uma olhada aqui, ó. No cenário, ó. Que legal. E, simplesmente, por primeira temporada é isso aí, né? Ele é... Sobre a história que deu esse pegando água. E dá um gancho pra segunda temporada, né? Que é eles... É... É... Num lugar chamado... Forest Land, acho. Alguma coisa assim. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Você vê que tem todo tipo de criatura aqui, né? Olha lá. Tem um doninha bem ali. Tem um bicho que parece um Saibaman. Tem esse carinha aqui que parece... Bom, na verdade, o próprio rei, né? Do demônio, parece o da Burá. Piazinha aqui com sede, né? Que é uma aguinha pra nós aí. Tem muita água aí. Bora lá dar uma aguinha pra ele, pô. Vamos lá. O que você vai fazer, príncipe? Dá aí uma aguinha pra você aí. Tem que se hidratar, né? Tem que se hidratar. É... Pode pegar. Deuzebulo fazendo boas ações, mano. Imagina. Já pensou? Bom. Muito bom, muito bom. Por enquanto tá tranquilo. Acho que o município está mesmo acabando, hein? Príncipe dos demônios ainda é uma água humana. Literalmente, mano. Vamos precisar fazer boas ações, é melhor devolver os nossos tridentes. É pra eu infernizar o gato. É sempre assim, né? Sempre tem os caras assim que... Ai, claro que eu não tô fazendo boas ações, nem nada. Eu sou mal. Chega no final ali, o bicho aí tem um coração bom. Chegamos no vilarejo dos demônios. Bora lá, mano. Vamos lá que a gente tem água, mano. Vamos lá que a gente tem água. Não consigo lembrar a última vez que eu bebi água. Caramba, hein? Orra! Slime tá vendo a luz para o paraíso. Acho que ele acabou dormindo só uma vez. Mais uma vez. Pode não ser tarde demais. Poder levar um pouco de água pra ele? Bora lá então, pô. Vamos lá. Onde é que ele tá? Nossa, o bicho tá lá em cima, hein? Caramba. Ó, o cara é gente boa. Se encontrar alguém com necessidade de água, velho. Bom, finalmente apareceu aqui. Dá pra gente iniciar. Bom, vamos lá. Ah, eu posso usar o controle? Melhor ainda. Tava pensando se eu podia ou não. Beleza? Y, Q. Ó, posso conversar com os caras. Beleza? Parece um bebê, velho. Meu filho bobo continuar falando que vai viajar. Beleza, vamos deixar aqui por enquanto. Vamos lá pro nosso objetivo. Vamos interagir aqui. Ai, quebra o bairro. Vai ter um maluco aqui, ó. Vamos dar uma aguinha pra ele. Aqui a água é que nem ouro, velho. E nós não se cuidar aí, ó. Conscientização. Aqui uns anos. Água vai ser que nem ouro também, velho. Dei uma aguinha pro maluco aqui. Pronto. É bom se hidratar. Muito bom, hein. Que príncipe gente boa, velho. Esse aqui, hein. Prontinho, vamos lá subir pro nosso objetivo aqui. Que eu quero tentar pegar mais partes de luta hoje ainda. Ah, bom. Vamos conversar com esse cara aqui e dar água pra eles aí. Dá uma aguinha pra vocês aí. Pronto. Fica feliz aí. Mas eu posso pular se eu quiser. Ó, dou dois pulos, mano. Double jump aqui, velho. Saltar duplo aí, ó. Acabei de aprender sozinho. Beleza? Eu não posso atacar na cidade. Ai, caí, caramba. Que susto. Ai, dá um pulo mais... Parece que dá um pulo mais prolongado. Beleza? Chegamos no maluco aqui. Vamos conversar com ele. Ah, é esse o slime. Outra gente já conhecia. Ah, tem que deixar pressionado? A gente tá com problemas, hein. Jogue nele agora. Meu bicho é um slime no deserto, hein. Caramba. Bora dar uma aguinha pra ele aqui. Vamos salvar o nosso slime aqui do nada. Beleza. Joguei aqui no slime. Vamos fazer ele crescer de volta aqui. Beleza, mano. O slime deve sofrer esse deserto, hein. Meu amigo, hein. Arrasou. Achei que já era pra você. É, tá osso demais, hein. Abastecimento e hídrico finalizado. Fechou, então. Meu cabelo praticamente o Vedita, velho. Beleza. Que o monte ia acabar assim. Culpas humanas, hein, né. Que se guerreia e acaba se destruindo. Aqui é basicamente a história que eu falei, né. Que o mundo se guerreou e acabou se destruindo. Então, acabou virando um deserto aqui, né. Basicamente o planeta, né. Ou pelo menos esse lugar, né. Os tanquezinhos, mano. Os tanquezinhos muito Dragon Ball, né. Lembra os filhos de Dragon Ball. Tem esses tanquezinhos aí, velho. Quase bem parecidos, na verdade. Ah, eu posso controlar, mano. Que legal. Caramba. Olha que legal, mano. Mano, isso aqui é legal. Porém, já vou poder entrar em tanque, né. Que aparece nos trailers. E eu já vou poder entrar em tanque depois. Ah, ó. Tiro. Deu o quê? Ah, me tranca. B. Beleza. Eita, caramba. Ai, ai, ai. Caramba, que isso? Ó, já era um. Deixa eu chocar a me tranca aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Tá levando danos aqui, hein. Eu posso mirar? Beleza. Foi-se. Desculpa o quê? Mais uma vez. Pronto. Já era. Beleza. Bora lá andar. Olha uma motinha aqui, caramba, hein. Será que eu destruo as casas, velho? Não destrua as casas, velho. Tudo bem. Vai ter um bagulho bem lá, ó. Caramba, eu tirei sem querer, velho. Mas vamos avançar aqui. Beleza. Bora eliminar, mano. Caramba, um tiro. Ah. Pô, os caras querem atirar bem num bagulho de água, velho. Aí é osso, né. Aí os caras me quebram, né. Pior desfecho possível para todo o planeta. Ouça, enfim. Ouça demais, hein. Acabamos se lascando. Se guerrearam e se lascaram. Beleza? Todo mundo hidratado aqui, né. Nesse calor da desgraça. Brasil Simulator aqui, velho. Carioca Simulator. Vamos lá. Vamos andar. Vamos andar nesse deserto aí, pô. Ah, começamos. É, Sandland aqui, né. Soldado. Chama-se deserto. Brasante de Sandland. Muito criativo o nome, hein. Sandland. Mundo de deserto. Conto improvável que estas preces a mudar o destino para sempre. Quem tá aí? Parece uma mulher. Tenho quase certeza. Então, o cara é uma mulher. É certeza. Bora lá. Estavam nos dreads, não, velho. Caramba. Agora vai ser o tutorial da moto. Vamos ver se vai ser. Ah, aqui é o xerifão. Ah, não é o xerifão. É o xerifão, velho. Tá lá o brabo, velho. O homem brabo. Tá aí, mano. Ficando uma mudada aí, né, mano. O cara parece o... Sei lá, mano. Parece o... Mr. Satan velho, velho. É certeza. Aí, mano. Igualzinho. É isso, meu. Sou o bolo. Vim à cidade vizinha. Sou xerifão. Vim aqui. Pedi a ajuda dos demônios. Vamos lá. O líder de vocês tem um tempinho pra mim? Ou o quê? E, cara, quer nossa ajuda? Como assim? Ó, o bicho é forte, cara. Também é um bicho que tanca bala, mano. O bicho é poderoso. Vai embora. Ih, vamos lutar, hein? Que isso? Eu fui, mano, você tem coragem de mostrar suas caras por aqui? Então, você é o líder dos demônios? Não. Glenn Ray Lucifer é o nosso líder, mas ele nunca viria te encontrar. Eu sou o príncipe dos demônios. Deus é... É... Vou direto ao assunto. Gostaria de ajudar a minha missão. Procurar o Lago Leandário. Leandário? Explica isso aí, mano. Já ficou curioso. Tem motivos pra acreditar que esteja em algum lugar no deserto. Um lago? Nesse maldito deserto? Você deve ter pego insulação. De onde saiu essa ideia? Conhece um pássaro chamado Waterfinch? Esse pássaro alimenta de peixinhos e água doce. É época de casamento e voando pro norte. Ah, sim, eu lembro. Lembro do anime falar isso. E os ovos dos penhascos. Mas por que isso seria relevante? Porque eu vi um Waterfinch voando para o norte ontem. Ele fica que deve existir um lago com peixe pra alimentar os pássaros. Num lugar que no deserto. Ao sul, onde estamos. Mas o deserto ao sul daqui é perigoso e selvagem. O humano sozinho não consegue nem chegar na metade do caminho. É por isso que eu passo a ajuda de um demônio poderoso. Se a gente encontrar um tal lago... E aí, o que você vai fazer? Acho que o humano e os demônios poderiam compartilhá-lo? Claro que sim. Se quiser, pode até morar lá como forma de agradecimento pelo que fez. Brabos. Mas se vê, é muito brabo. Diz pra disponibilizar a água que precisamos pra viver. E essa é a sua ideia? Ou você fala pelo rei? Esse tirano ganancioso só se importa com o próprio umbigo. É uma ideia tentadora. Mas a gente roubar a água quando quiser. É, pois é, né? É que a gente tá filmando aí. Tem certeza? Olha só, videogames, cara. Que legal. Aceitei isso como sinal de boa-fé. Um dos poucos consoles que sobreviveram aos tempos caóticos. Carambem. Simplesmente, ainda tem jogos. Espera aí, eu vou pedir permissão pro meu pai. É, bicho, bicho... Já, mano. Bicho gosta de joguinho. Mais um pouquinho. Tem muita vasculhar aqui, mas eu vou deixar pra depois. Eu vou ir direto ao ponto aqui pra gente não... Não se enrolar muito, beleza? Mas, cara, ainda conseguiu continuar a falar. Os gráficos estão muito legais, velho. Muito legais mesmo. Bora lá, só que eu corro, mano. Eu botou que eu corro aqui? Ó, eu me agacho. Mas não corro por enquanto. X. Pula. Beleza. Quadrado no X, no caso. Ui, quase cai. Bora lá, mano. Visitar o meu papai. O papaizinho aqui, né? Simplesmente o rei dos demônios aqui, mano. No bagulho. Beleza. Acendeu ali as luzinhas. Já se tem com postura. Ei, pai. Simplesmente, mano. Dá burá, velho. Dá burá é a na essência aqui, velho. Dá burá, mano. Sim, ouve. Ajude. O plano desse humano vai nos ajudar também. Brabo, mano. Brabo. Você é sábio. E ele parece confiável. É uma chance de aprimorar suas habilidades, né? Pois é, né? Sim, senhor. Dito isto. Quando voltar, você vai poder jogar no máximo uma hora por dia. Ih, nem livro. Vou pular esse credito. Tá bom. Esse pai é responsável. Ele se preocupa com o filho jogando o tempo todo. Ele diz que sim, rapaz. Vamos embora. O bicho ouviu lá de dentro, mano. O bicho é brabo. O Tiff, eu acho. Por quê? Você manja das coisas. É bom em roubar, mano. O Tiff é brabo. O Tiff é literalmente ladrão, cara. Príncipe. Acabei de pensar numa coisa. Não seria mais fácil alguém que possa. Não deu pra ler. Corta o choro e entra logo aí, maluco. Cabia mais um, hein? Cabia mais um. Vamos. Falou. Bora lá pra essa aventura. Bora lá, mano. Caramba, hein? Tamo brabo. GG, velho. Começou rápido, mano. Começou rápido. Só deu muito tempo de vídeo que eu fiquei enrolando com vocês aqui. Vá até o Lago Lendário, mano. Vá para o sul. Beleza. Mandar um pouquinho aí. Primeiro vamos pro sul. Foi lá que o Waterfinch veio. Olha que legal, velho. Vamos mandar um pouquinho. Então, velho. Acho que quando tem um certo que vai levar. Pode chamar de Raul, por favor. Eu acho que bastante tem. Pois é, né? Ei, posso GG um pouquinho? Deixe as máquinas humanas com seus criadores, príncipes. Claro, vai fundo. Simplesmente. Bora GG um pouquinho aqui, mano. Nossa caranguinha. GG, mano. Mete o pé, velho. Deixou, mano. Aê, tamo no mundo aberto, velho. Piloto, automático, mover câmera, mirar, segurar, beleza. É do veículo. Impulso, apertar o L. Freio, área, ar. Fechou. Tá, no mapa vai aparecer aí, obviamente. Tá. Posso ir lá aqui, ó. Que legal, mano. Vamos dar uma andada por aqui antes. Ô, caramba. Ah, eu dou um impulsinho aqui. Aqui volta, impulso. Aumenta a velocidade. Fechou, mano. Bora. Bora que bora, mano. Tamo no caranguinha aqui, mano. Olha que legal, mano. Que legal. Beleza. Vamos lá. Freio, ar. Freio, é ar, né. Beleza. Dá um impulsinho aqui. Vamos lá. Eita, caramba. Pulei aqui. Agora. Ah, tá. Pra atravessar essa ponte aqui. Nossa, que... Nossa, estranha. É que o carro... A câmera vira com o carro, velho. Ah, deixei no piloto automático. Pronto. Resolvido. Que isso? Deixei no piloto automático. Bora, bora. Será que vai no piloto automático mesmo? Não, ele não para, velho. Tem que ser reto. Ah, tá. Pra mim não precisar acelerar. Vamos dar um impulso aqui? Aí, ó. Pronto. Agora eu dei impulso. Fechou. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aqui. Para aí. Parece que tem uma... Uma aveninha aqui, mano. Vamos lá lutar um pouquinho. Sair do carro aqui. Bora lá, bora lá, bora lá. Bora, 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 bora. Bora. Já era? Galera, luta também, pô? Beleza? Coquimira? Aqui. Beleza. Prontinho já era também. O que mais tem aí? Hum, tem um negocinho aqui para nós. Veios de minério. Fechou. Deixa eu pegar esse lagartinho aqui. Pega? Pronto. Ah, vou quebrando aqui, ó. Pronto. GG, mano. Peguei os veios de minério. Bom, vamos ver o que tem nessa aveninha aqui. Daí a gente vai para o nosso objetivo. Vamos sair. Bora sair, pessoal. Vai daí. Quero correr, mano. Qual que corre? Batei um negocinho aqui. Esses pontos. Ah, Y. Bora. Consegui aqui? Não, consegui nada aqui, velho. Aí é osso, né? Palma, pô. Vamos avançar para cá para ver o que nós achamos. Vamos ver o que tem para cá. Tem mais uns baús aqui, velho. Beleza. Ah, eu estou conseguindo umas paradinhas, pô. Beleza. Consegui mais umas coisas. Parafuso. Vai para o sul. Pronto. Fechou, mano. Todo mundo me segue. Que legal, velho. Mano, estou gostando demais desse jogo. Vamos lá, vamos lá. O jogo parece simplesinho ali. Bem, tipo, de uma maneira legal, velho. Olha que legal, mano. Mano, o gráfico está bem legal, velho. Tem um estilo gráfico, está ligado? Pronto. Deixar no automático aí. Bora lá para o nosso objetivo agora. Depois eu passo nas outras coisas e vejo. Vai para a gente terminar. Espera aí, espera. Eu pentei mais cara aqui. Sai daí. Bora, bora. Uh, caramba, hein. Vamos. Bora lá. Bora lá. Já era um. Bora. Sacar mais aqui. Pronto. Olha a cauda desse dinossauro, velho. Medidor de água. Hum, seguro para beber água. Legal. Tem bebedor de água agora, mano. Tá, vamos correr. Vamos correr aqui. Bora. Tem dinossauros, mano. A gente enfrenta dinossauro. Ai, cara, me deu uma porrada aqui, hein. Pronto. Beleza. Só vamos enfrentar esse cara aqui e bora lá para o carro. Sai daí. Prontinho. Bora lá. Bora lá voltar, mano. Bora lá voltar e vamos para o nosso objetivo final. Vamos lá, vamos lá. Aqui mira. Beleza. Tem um negócio aqui, velho. Não, tem que vir, mano. É muito tentador, cara. Sou muito loot, tá ligado? Deixa eu abrir esses baú e depois eu penso nos caras. Beleza. Abra aqui também. Abra aqui também. Tá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Prisco. Beleza. Ah, é, mano. Vai fugir, vai fugir de mim. Vamos lá, ataquezinho forte. Tome. Prontinho. Deixa eu ver se tem inventário. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, aqui é o mapa. Que legal, velho. A gente tem que ir para cá. Personagens. Olha que legal, mano. Tem movimentos. Eu posso ter 500 para... Eu posso desbloquear apertando, velho? Operação para ataque. Não posso. Não posso desbloquear ainda. Provavelmente não abriu ainda. Consumíveis. Deixa eu ver. RT. Ah, posso ver a galerinha, mano. Chief. E esse carinha aqui. Beleza. E tem ataques também, mano. E aqui, consumíveis. Materiais. Materiais. Consegui umas coisas aqui. Legal. Para vender. Certo. Os minérios. Tem algumas coisas. Peças. Deixa eu ver. Móveis. Chaves. Missões. Bate ao lago. Beleza. Próxima missão. Aqui é opções. Beleza. Vamos lá. Vamos lá agora. Bom, vamos lá. Vamos ver, mano. Já se deparamos aqui com um problema. Isso é ótimo. Simplesmente. Olha a reta aí, mano. Uma cratera ali. Ihhh. Problema, hein. Problema. Acelera. Acelera, rapaz. Perseguição. Ei, caramba. Ihhh, mano. Que isso, velho. Dragão Gange faminto, velho. Nem consigo vencer a coisa tão grande. Que pressa. Vai logo, velho. Vai, 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 vai. Mano, nem começou a nossa jornada. Já tem gente aqui. Tá. Posso controlar o carro. Controlar. Mano, que legal isso aqui. Isso aqui é muito legal, velho. Beleza. Ele tá vindo pra nós aqui. Vou ter que ficar olhando aqui pra onde ele vai vir. Ui. Susto. Vai, vai, vai. Vai, vai. Aumenta a velocidade. Ai, ai, ai. Ah, tá chegando, velho. Que isso? Sai, 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 sai. Ah. Putz. Mas pra onde eu vou saber de onde ele tá vindo, velho? Vai, vai, vai. Ah. Ah, pronto. Aqui ele... Pronto. Consegui desviar. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Bateu ali. Vai mais rápido. Vai mais rápido, cara. Vai mais rápido. Vai, vai, vai. Desvia. Boa. Consegui. Tô aprendendo a desviar, velho. Tô aprendendo a desviar. Vai, 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 vai. Aqui ele tá vindo. Vai, aqui ele tá vindo. Vai, aqui ele tá vindo. Ai, ai. Pra onde ele vai vir? Ah. Caramba. Caramba. Ai, conseguimos. 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 Vai, 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 vai. Vai. Ele vai vir pra esse lado. Beleza. Prontinho. Mano, esse bicho é muito forte, velho. Até que eu consigo enfrentar ele. Vou conseguir enfrentar um dia. Vamos ver pra onde ele vai vir. Pra onde ele vai vir. Pronto. Vai vir pra esse lado. Fechou, mano. Vai, 50 metros. Vai, vai. 20 metros. 20 metros. Aê. Vamos jogar uma bombinha nele aqui. Não. Pô, o cara jogou tudo nele, velho. Caramba. Mas passamos aí. Tá bom. Beleza. Ruínas do vilarejo. O aro. Fechou. Chegamos. Quase não conseguimos escapar, hein. E olha que é só o clube. Essa deve estar mandando a nossa jornada, hein. Imagina, velho. Nós temos vilarejo e perdemos toda a nossa comida e água. Nossa. Aí é osso, meu filho. Aí é osso. Até o Lago Lendário finalizado. Bom, mas acho que eu vou ficando por aqui. Já deu um bom tempo de vídeo, né. Bom, se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Eu vou ficando por aqui mesmo. Deixa eu explorar esse barro aqui. Deixa o seu like, se inscreve, comenta aí. Se você quiser mais aí, comenta. Você tem que comentar. O YouTube tem que desativar meus comentários. Eu não sei porquê, galera. Realmente eu não sei. Porquê o YouTube tem desativado meus comentários. Mas eu vou ver se eu consigo resolver isso, né. Mas vão comentando se vocês quiserem. Vai depender de vocês aí. Se vocês querem mais, vocês vão ter que comentar. Eu vou deixar muito like nesse vídeo. Pelo menos uma boa quantidade suficiente aí pra mim continuar trazendo aí. Ou eu modo história. Ou eu trazer um vídeo interessante com os bosses. Alguma coisa assim, né. Bom, deixa o like aí. E é isso, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Vou continuar jogando um pouquinho mais aqui. Falou! Tchau!